Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, olha só pessoal, estamos aqui na rua Rio Branco no Parque Pinheiro onde a gente traz mais um vazamento de água aí, já faz alguns dias, esse vazamento já apareceu já faz uns 15 dias mas vazando faz uma semana, quase uma semana e olha só, mais água sendo desperdiçada sempre lembrando, Santa Maria decretou situação de emergência devido a estiagem e mais um vazamento, você observa que já está correndo aí, já está chegando até a esquina, estamos entre a esquina Mato Grosso e Piauí e lamentavelmente você observa que a água está vazando e é água potável gente, é água potável então a gente traz, ontem a gente postou a foto desse vazamento e agora a gente está trazendo aqui o vazamento o vazamento ao vivo aqui pra vocês, esperamos aí que a Corsã tenha conhecimento desse vazamento que provavelmente os moradores já ligaram pra Corsã e não vamos esperar a água ser desperdiçada né, dia após dia é uma água preciosa, é uma água que vai fazer falta pra nós, então estamos aqui registrando aqui pra chegar até os órgãos públicos, prefeitura, Corsã, esse vazamento de água aí Leandro Marques, Rádio Web, região oeste de Santa Maria, trazendo informações de mais um vazamento de água aqui no Parque Pinheiro Machado, na mesma rua que agora há pouco a gente postou aí uma transmissão um vazamento enorme, tchau tchau bom dia pra todos